Estamos de volta com o Vale Urgente, nós falamos aqui que o juiz lá de Roraima tinha soltado aí 160 presos, né? Todos eles voltaram, baixou a poeira, o juiz fez o que tinha que fazer, eu acredito, né? Todos voltaram, estão presos. Doutor Luiz Antônio, advogado, criminalista, faz a segunda parte da matéria pra gente encerrar esse caso. Veja só, essa decisão desse magistrado, ela é uma decisão, assim, de estresse. Mas, porque ela também não é legal, às vezes podem ter sido soltas pessoas ali que não deveriam, deveriam estar cumprindo pena. Mas, ante o risco e a sensibilidade de um magistrado desse, diante de um risco de uma rebelião, ele tomou essa decisão. E, inclusive, essa decisão dele pode ser até passível de uma punição pelo próprio órgão de classe dele, que é a Corregedoria da Magistratura do Tribunal de Justiça de São Paulo. A solução não é remendo, a solução é planejamento, vontade política e vontade de que o sistema carcerário, se aproveite o elemento nas horas que ele estiver cumprindo pena, ele seja reaproveitado e ressocializado. Esse é o fundamento existente na lei de execução penal. É aumentar o que já tem, caos. Não adianta fazer mais casa para pôr mais gente, para aumentar o problema. Não é essa a solução. A solução, sim, é criar um programa de aproveitamento do horário ocioso do preso. Não existe gente capacitada para isso, não existe vontade política da Secretaria de Administração. Pouquíssimos são os presídios que fazem alguma coisa para o preso pensar, se ressocializar, ter uma atividade lucrativa, tão quanto o crime organizado. O crime só é organizado porque os cabeças do crime são mais inteligentes do que os cabeças de quem tem a administração penitenciária. Olha, em primeiro lugar, a injustiça, a falta de critério do funcionário no tratamento, a comida, a refeição, decentemente servida. O preso não quer mordomia, não. Ele quer alguma coisa que seja limpa e saudável, dentro dos critérios de orçamento da administração. E segundo, o terceiro, o bom tratamento ou um tratamento normal, justo, aos seus familiares no dia de visita. Porque aquilo lá não é jeito de tratar a pessoa. O preso se revolta quando ele é maltratado injustamente, porque ele sabe porque ele está lá. Ele não se revolta pelo cumprimento da pena dele. Ele não quer um tratamento injusto ou um tratamento opressivo. A comida normal e o mau atendimento às famílias que vão visitá-los. Não existe vontade política para melhorar ou para solucionar nem os pequenos problemas da população carcerária. Tomara que quando eles forem assaltar, roubar, estuprar, sequestrar, eles também tratem bem suas vítimas. Se você não quer virar notícia, não cometa crime. Vem aí, Solange Moraes, e eu volto amanhã. Vem aí, Solange Moraes.